A feira de artesanato e a feira de gestante, mamãe e bebê, ou seja, uma feira voltada para o seu público. Tem até feira de produtos geeks, né, essa coisa de quadrinho e tal. É mais legal, porque a pessoa já chega ali já querendo aquele produto, ela já tá procurando. Uma mãe que tá numa feira de gestante, ela já tá caçando um trem, ela já tá caçando, ah, eu vou lá pra ver um negócio pra decorar o quarto do meu filho. Ah, eu vou lá pra ver uma naninha, ah, eu vou lá pra ver um presente pro meu filho, eu vou ver um presente pro meu afiliado, entende? Então, essa feira já tá direcionada pro seu público. Porém, essa feira é mais cara pra você participar. Mas muitas vezes ela vale muito mais a pena do que uma feira, por exemplo, uma feira de roupa. Que a pessoa tá indo lá pra comprar roupa, entende? Ela vai comprar o seu produto se ela, nossa, se ela brilhar nos olhos dela.